Olá pessoal, meu nome é Jirlene Castro, eu sou gestora de expansão de negócios da Unesc e eu estou aqui para fazer um convite para vocês. Este ano, como líder local do Old Creativity Day, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, estará acontecendo também aqui por Araranguá, nos dias 21 e 22 de abril. Nós temos muitas novidades e queremos compartilhá-las com vocês. O Old Creativity Day é feito 100% com voluntariado. São profissionais de diversas áreas que se uniram, acreditando no bem maior, em uma causa, que a criatividade pode salvar o mundo. Nós sabemos que aqui em Araranguá nós temos um povo extremamente criativo, unido, solidário, então nós fazemos um chamado para você. Vamos fazer juntos o maior festival de criatividade do mundo aqui a partir de Araranguá. Nós estamos idealizando com isso contribuir através do conhecimento desses profissionais renomados em cada uma de suas áreas, compartilhando suas histórias, suas experiências e também através desses cursos livres que estarão gratuitamente sendo disponibilizados e outros com bolsas de exponencial desconto para que as pessoas tenham acesso a novos conhecimentos e se se preparem para este novo mundo que nos convida a pensar diferente. E além dos nossos inspiradores, nós também contaremos com mais de mil atividades que estão sendo preparadas com muito carinho para compartilhar com todos vocês. Araranguá estará pela primeira vez inserida no mapa mundial da criatividade e estaremos conectados com mais de 19 países, mais de 120 cidades nos seis continentes. Vamos fazer juntos o nosso maior festival de criatividade do mundo aqui a partir de Araranguá. Vem com a gente!